Música Então a laicidade, eu entendo que nós estamos hoje aqui organizadas em torno da defesa desse princípio democrático, ela não se institui definitivamente com a promulgação de uma constituição democrática. A laicidade é muito mais um princípio de luta política que deve ser tomada como um horizonte ou um norte na disputa política e na democracia. Então, em termos amplos, a laicidade é um dispositivo político que organiza as instituições básicas do Estado e regula o seu funcionamento no que tange à religiosidade, protegendo a liberdade de consciência e de expressão. Diferentes estados operacionalizam de modos distintos esse princípio da laicidade em suas normativas. Então é sempre muito interessante usar como contraponto o exemplo francês, que é um Estado que regulou a laicidade do ponto de vista de uma neutralidade confessional do Estado, ou seja, na França há um interdito de discurso religioso nas instituições públicas. E o próprio exemplo mexicano também, que interdita a ocupação de cargo público por autoridades religiosas. Então, assim, no Brasil nenhum desses exemplos cabe, porque aqui não há neutralidade confessional do Estado, mas sim um certo horizonte de pluriconfessionalidade, e nem há um interdito de que autoridades religiosas assumam posições políticas nos poderes públicos, que acho que é um dos grandes desafios que a gente vem enfrentando hoje. Pastores, sobretudo pastores neopentecostais, que vêm adotando discurso religioso na esfera pública. Então, no Brasil, a laicidade, então, é pluriconfessional, o que deveria se operacionalizar na garantia de outros princípios democráticos, como a proteção da diversidade, inclusive a diversidade moral, e a igualdade com o princípio ético-democrático. Então, mesmo esses representantes religiosos ocupando o poder público, do ponto de vista constitucional, eles deveriam o fazer com base nessa matriz básica democrática, que é a da diversidade religiosa, por exemplo. Que são alguns aspectos que a gente vê sendo violados hoje. Então, no Brasil, a laicidade é extremamente complexa, de modo que, desde a Constituição democrática, que re-democratizou o Brasil em 1988, e em leis federais, a gente vê, por exemplo, garantido o ensino religioso nas escolas públicas. A gente sabe que isso esteve em disputa, e até hoje está em disputa o modo como isso é operacionalizado ou regulado. Então, chama a atenção, hoje, como que há, por exemplo, a psicologia, que eu sou profissional de psicologia, e luto pela categoria de classe profissional também, como que a psicologia não tem garantido o espaço, e isso está em disputa no Congresso Nacional, de exercício profissional nas instituições de ensino, entendendo a psicologia como, estrategicamente, uma voz que poderia, sim, ajudar a rever uma série de processos de injustiça, de desigualdade, por meio da educação, isso não é garantido, mas é garantido o ensino religioso. E aí existem algumas pesquisas que ajudaram a evidenciar que existe, sim, um proselitismo religioso nas escolas públicas, um proselitismo religioso de matriz cristã, e que isso é, não apenas inconstitucional, mas viola a lei de diretriz e base da educação nacional. Então, assim, a laicidade no Brasil, ela não é consensual, porque se fosse a concepção de laicidade, se ela fosse consensual, a gente não teria assistido algumas ações chegarem à Suprema Corte, que dizem respeito justamente a um dissenso em relação ao que haveria de ser o princípio da laicidade, como foi o caso dos crucifixos em tribunais de justiça, e a própria atribuição de inconstitucionalidade no modo como o Rio de Janeiro, por meio de concurso público, selecionou os professores que haveriam de implementar o ensino religioso nas escolas públicas do Estado. Então, estou querendo chamar a atenção aqui de que o nosso esforço aqui é de fazer uma espécie de alinhamento conceitual e de horizontalização, porque são muitos os coletivos aqui presentes, de que laicidade a gente está falando. E eu entendo, pelo tema da mesa, que uma das questões fundamentais do nosso debate sobre a laicidade é um certo compromisso político hoje com o enfrentamento naquilo que a gente está chamando de fundamentalismo. A gente tende a adjetivar esse fundamentalismo como um fundamentalismo religioso. A gente vive também um fundamentalismo de punho político, que é um fundamentalismo de direita. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro que os discursos religiosos que têm comparecido nos poderes públicos, eles não podem ser entendidos, de um ponto de vista conceitual, exatamente como um fundamentalismo religioso. Porque essas autoridades do poder público, elas não vêm esmiuçando, adensando e recuperando textos religiosos. A gente não vê um processo de amadurecimento desses discursos do que haveria de ser, de fato, o que eles dizem que estão fazendo, evangelização ou uma disseminação de um discurso doutrinário. O que a gente vê são pessoas que adotam posições políticas e que usam de trechos bíblicos para legitimar posicionamentos, que antes de tudo são posicionamentos políticos, e que são posicionamentos sobre pautas, que são as pautas de direitos humanos, principalmente, e aí também a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, esse discurso dos representantes do que a gente chama fundamentalismo religioso, esse discurso desses representantes não é fundamentalmente um discurso fundamentalista religioso. Ele é um discurso político que oportunamente se vale de jargões e de trechos bíblicos para legitimar o discurso político. E isso, para a gente, é muito ruim, porque ao invés dessas pessoas recorrerem ao argumento razoável e à proficuidade do que é o debate público e coletivo, elas lançam mão da recorrência ao discurso da obra da transcendência, que é inquestionável, para tomar posições políticas rígidas e inflexíveis, e que não levam em consideração o dissenso moral na coletividade, que é algo a ser defendido. O pluralismo está lá na Constituição como algo não apenas a ser valorizado, mas como algo a ser defendido pelo Estado. Então, melhor dizer, os mercadores da fé têm lançado mão do discurso religioso para fortalecer e tornar inquestionáveis as suas pautas políticas. Então, a gente tem que ter consciência em relação a isso. Já começou a haver um movimento muito interessante de pessoas religiosas, mesmo que de matriz evangélica, que vem, eu dividi uma mesa com um vereador, pastor, que eu achei muito interessante a posição dele, porque ele falou, olha, eu, no meu exercício parlamentar, então, eu vou separar a minha profissão de fé dos meus posicionamentos políticos, esse vereador de esquerda, um vereador pessoal, do Nordeste, agora eu não lembro se era fortaleza ou algum outro Estado do Nordeste, mas ele disse, faço questão, nesse momento, de fazer um argumento teológico, porque eu vou desconstruir, do ponto de vista do discurso do evangelho, os posicionamentos políticos desses mercadores da fé. Achei superinteressante, isso para a gente entender que não há polarização, essa polarização entre religião, por um lado, e o discurso de direitos humanos, por outro, é uma polarização forjada, e a gente precisa desconsumir essa polarização. Então, tem essa questão dos mercadores da fé, eu acho que é interessante a gente retomar nesse momento, aqui nesse fórum, onde tem diversos coletivos, diversas associações, a importância do diálogo direto com as comunidades de base. Que o Zizek ajuda a gente a entender que com a fragilização, não é só o Brasil, do ativismo de esquerda, da cooptação da agenda de esquerda, por parte de governos, supostamente de esquerda, mas que em prol da governabilidade acabam negociando justamente a agenda de esquerda. Então, o Zizek vai falar que diante disso, o que impera, diante da fragilização, porque os próprios ativistas acabam sendo incorporados pela máquina do Estado, e são vozes críticas ao governo, que são silenciadas dessa forma. Quem é que está fazendo o diálogo com a comunidade de base? Em grande parte, as igrejas estão fazendo isso. E a pulverização das igrejas de matriz neofetecostal é evidente. Basta você circular por quaisquer cidades do país que você vê que, numericamente, a estratégia que essas igrejas vêm adotando é a da multiplicidade e pulverização, de modo que até em campanhas eleitorais se afirma que uma das soluções para o Brasil é abrir uma igreja a cada esquina. Então, são essas pessoas que estão dialogando com a comunidade de base. E são essas igrejas que não necessariamente estão fazendo evangelização, mas que estão, sim, fazendo discurso político, com esse artifício aí de associar posicionamentos políticos a trechos bíblicos e a questões de religiosidade. Então, tem essa questão da discussão, da aproximação e manutenção do diálogo permanente com a comunidade de base, que eu acho que é fundamental. E tem uma filósofa política feminista, que é a Nancy Fraser, que fez uma reflexão muito interessante sobre essa questão do que ela chamou do evangelicalismo. Claro que ela estava fazendo uma reflexão no cenário norte-americano, mas que a gente pode também derivar para o cenário nacional, que ela vai dizer que, num momento político, de enfraquecimento da lógica de seguridade social nos estados de direito, ou seja, a gente também assiste a uma tendência de privatização, de enfraquecimento das instituições públicas no Brasil em prol de interesses empresariais. Isso está acontecendo na saúde. Isso, de certa forma, acontece na educação, acontece em vários setores públicos. E que, diante dessa insegurança social que se instala, que é um sentimento geral, e eu acho que os protestos no Brasil afora, eles legitimam isso que eu estou falando, que é um sentimento geral de insegurança em relação à proteção estatal dos direitos sociais. Então, diante dessa fragilização da seguridade social, emerge um certo discurso que nomeia e atribui culpabilização individual para o sentimento de insegurança. Porque esse sentimento de insegurança é um sentimento legítimo de uma comunidade, de uma sociedade que entende estar desprotegida pelo Estado. Mas quando você vem com um discurso religioso onde o pânico social é associado a certas moralidades, a certas práticas, se você não aderir a essa moralidade, então o seu filho vai ser um drogado. E qual é o destino do drogado? É a internação compulsória. Então, se você é uma depravada, qual é o destino social? É o destino da destruição da família. Então, esse discurso é um discurso que gera pânico social. E as pessoas, elas são cooptadas a se sentir pertencentes a uma ordem moral que as protegeria, mas de fato não protege. Porque o que protegerá será um Estado que garanta direitos sociais para todas as pessoas. E aí, para finalizar, eu vou recorrer aqui a uma outra filósofa política que eu falei da Nancy Fraser, agora vou falar da Iris Young, que ela vai discutir justamente a necessidade da gente derivar essa lógica de culpabilização para uma lógica de responsabilização. Porque essa culpabilização individualizante, porque você, depravada, que destrói famílias, você que usa drogas e que é moralmente inferior, então, essa culpabilização dos indivíduos, ela viola direitos humanos, primeiro ponto, e ela exime o Estado de responsabilidade. Porque quem tem que ser responsabilizado pela garantia dos direitos sociais é o Estado e não os indivíduos. Está recaindo, principalmente sobre ativistas que levam adiante uma bandeira de esquerda, que é uma bandeira de responsabilização do Estado pelos direitos sociais, uma certa lógica de culpabilização e de criminalização sem provas. e a gente está assistindo no Brasil, do ponto de vista religioso, demonização de outras moralidades, que a gente pode entender isso como desqualificação moral, e a criminalização sem provas de ativistas, também é um processo de desqualificação moral e de engessamento do debate coletivo. porque eu acho que o que tem que acontecer é a gente discutir aqui abertamente, coletivamente, o que a gente entende por Estado de Direito, o que a gente entende por uma falta de luta política por gestão social, e não a acusação da desqualificação do discurso do outro com base num parâmetro moral que não é compartilhado por todas as pessoas. Porque essas mesmas pessoas que nos acusam, nós poderíamos dizer que nós não concordamos também com essa moralidade, com essa estratégia da luta política. Vou fazer referência a uma outra filósofa política, que é a Marta Lusbaum, que num livro sobre liberdade de consciência, ela vai dizer o principal desafio nas sociedades seculares, onde a laicidade comparece como princípio de organização da estrutura do Estado, é como viver junto, dignamente. Porque em uma democracia, o dissenso moral, ele é insuperável. Nós não esperamos na democracia um consenso moral. A democracia protege a liberdade de consciência. A democracia protege a liberdade de expressão. A democracia protege a diversidade social. Então, a gente não espera de senso moral, mas a gente espera estratégias de como viver junto, dignamente. E o principal desafio é como lidar numa democracia com a convivência com aquele outro que, eu entendo, está incorrendo um erro moral. Então, esse é o nosso principal desafio. E aí 1 1 1 2 2 2 2 Obrigado.